Projetos acadêmicos, cursos reconhecidos nacionalmente, mudanças na economia do município. Campina Grande, cidade universitária. Esse é o assunto de hoje do Paraíba Comunidade. A universidade a serviço da população. Você vai conhecer um projeto que leva água para a zona rural de São João do Cariri. Os cursos reconhecidos nacionalmente, o intercâmbio de alunos com as universidades estrangeiras, a rotina dos estudantes que moram em outras cidades e o desafio de superar as diferenças para dividir a moradia, agora no Paraíba Comunidade. As duas universidades públicas de Campina Grande oferecem 53 cursos de graduação. Alguns deles se destacaram no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, feito pelo Ministério da Educação. 190 mil estudantes de quase 3.240 cursos fizeram a prova que avalia o ensino superior no Brasil. Entre eles, os estudantes de fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba, que agora são reconhecidos em todo o país. Os fisioterapeutas do futuro fazem parte de uma das universidades públicas brasileiras que tiraram as melhores notas no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. É um incentivo muito grande para nós, né? Que estamos aqui, que vemos, assim, a evolução do paciente, e mais agora, né, com o ENAD, que deu 4. É um incentivo muito grande, principalmente para a gente que está no último ano. Por aqui, só o estudo não basta. É preciso dedicação para atender de graça, na clínica da escola, mais de 1.500 pacientes por mês, como seu expedito. O músico perdeu há dois anos o movimento do lado esquerdo do corpo depois de um acidente vascular cerebral. É que garantir a saúde básica como direito do cidadão também faz parte da formação desses profissionais. Nós temos preparado os alunos para entrar no mercado de trabalho com a inserção dele desde a atenção básica, né, em nível primário, secundário e TSA de atenção. A gente prepara esse aluno para atender tanto a nível de comunidade como ambulatorial e hospital. A comunidade, ao saber, que um curso com enfermagem e odontologia, fisioterapia, que for um curso avaliado com 3 e 4, que tem clínicas, né, que está disponível para a sociedade, certamente isso tem um efeito muito positivo para a sociedade. Hoje, com aproximadamente 14 mil estudantes, 61 cursos de graduação e pós-graduação e cerca de 850 professores, a Universidade Federal de Campina Grande, com apenas seis anos de existência, já atingiu saldo positivo junto à avaliação do Ministério da Educação e Cultura. Conseguiu 311 pontos e ficou entre as dez melhores universidades do Nordeste brasileiro. O Índice Geral de Curso, IGC, novo indicador usado pelo MEC para determinar a qualidade de instituições de ensino superior, destacou na área da tecnologia o curso de engenharia elétrica. Aqui, uma série de projetos é desenvolvida. Um deles é esse sensor de incrustação, um aparelho que serve para detectar as impurezas que atrapalham e até impedem o transporte do petróleo. A ideia, aprovada há três anos pela Petrobras, recebeu financiamento no valor de 300 mil reais. Nós criamos um simulador, um ambiente que simula a situação que um poço de petróleo e os dutos passaria em uma situação prática. Então, aqui a gente tem o reservatório de óleo, que é bombeado através dessa tubulação. E aqui nós instalamos um sensor que, sem que seja necessário abrir a tubulação, deveria ser capaz de detectar se há ou não essas impurezas no interior do duto. E, a partir daí, a gente poderia programar uma manutenção de limpeza para que a tubulação ficasse no seu modo operacional normal. Para Thompson Maris, reitor da universidade, esse momento da educação de Campina Grande pode tornar a cidade um futuro centro de excelência em ensino superior. Esses indicadores que afirmam e reafirmam a Paraíba e, sobretudo, Campina Grande, com destaque na educação superior, é fruto de um passado recente, daquilo que as pessoas plantaram, que as universidades fizeram. Apostaram na qualificação, na criação de novos cursos, novas áreas de conhecimento, e a afirmação de Campina Grande como centro de excelência em educação superior para o país inteiro. A universidade integrada à comunidade. Um projeto da UFCG leva água até a zona rural de São João do Cariri. Com isso, o dia a dia da comunidade ficou bem mais fácil. Duas realidades em um mesmo local. Na comunidade Urussu, em São João do Cariri, de um lado, o leite do riacho virou praticamente uma estrada. Do outro, água em abundância. Conquista que chegou a um ano com a implantação do projeto Água como fonte de alimento e renda, uma alternativa sustentável para o semiárido da Universidade Federal de Campina Grande. Com a ajuda da tecnologia, o processo acontece em minutos. Essa água passa pelo processo de purificação e dessalinização através de membranas, então gera água potável, a qual beneficia a comunidade de Urussu. O projeto concorreu com mais de 900 trabalhos de universidades brasileiras e conquistou o primeiro lugar. O prêmio de 3 milhões de reais serviu para construir esse complexo de pesquisas e realizar o sonho dos moradores, ter água saudável perto de casa. Filha de agricultores, a estudante Jaqueline sabe bem disso. Ela mora próxima ao local das pesquisas e vem todos os dias pegar, em média, 20 litros de água no chafariz. Quantidade suficiente para as necessidades da família. Para beber, para cozinhar. A Alcilene é membro da comunidade de Urussu. Ela relembra os tempos de seca e dificuldades que os agricultores viviam antes da tecnologia chegar aqui. Nós vivíamos da agricultura esperando o inverno chegar, que nem sempre é regular, não é como esse ano 2008 que foi farto. Agora a gente tem uma ideia de que no semiárido não é tão difícil se ter água. Porque se tem água salgada, existe um meio de tirar o sal dessa água e torná-la potável, torná-la útil para o consumo. Com a ajuda de equipamentos, toda a água captada no subsolo é aproveitada. Nada, nada mesmo é jogado fora. Após o sal ser separado da água, nesse dessalinizador, o que não é potável para o consumo humano, tem destino certo. Tanques das tilápias. Plantação de alface e tomate, através da técnica da hidroponia, desenvolvida numa estufa em calhas com água. E a produção da espirulina. Essa microalga serve como alimento humano e também como matéria-prima para a indústria farmacêutica. Sidney é estudante de mestrado da UFCG e membro do projeto desde o início. Uma oportunidade de adquirir muito mais do que conhecimento acadêmico. É muito gratificante ver o crescimento da comunidade, através da implantação de novas tecnologias, que possam beneficiá-los com a produção de espirulina, peixes, hidroponia, através de produtos que são gerados pelo sistema de dessalinização. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL